E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho, rumo aos 600 mil inscritos. Deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal. RimaSoloHD, rapaziada. Então bora lá para o vídeo. Não arruma nada que meu verso não te ataca, sua rima vale ouro, mas ainda é uma barata. Então eu vou mostrar que a rima é tectônica e acabam com a barata no pique da bomba atômica. No pique da bomba atômica nada, barata fraca igual você morre na chinelada. Mas depois não, vai voltar junto de quebrada, vem tranquilo que suas rimas valem lata. Mas se eu for barata fruta, eu só vivo me escondendo e se eu ficar debaixo do armário, você fica tremendo. Eu sei, então não corre não, porque o bagulho é louco e nós vive a improvisação. E uma barata que nem essa, nada amedrotadora, amedrotadora, eu sou a barata voadora. Você não precisa, mas segue pra virar uma noite de boca, se eu for, se eu chego você corra. Demorou parceiro, mas eu faço de R a B, pedir o terceiro, não vai ter pra onde você correr. Se a barata voadora, só lamento, toma uma voadora, sai voando daqui que ainda dá tempo. Não, 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 não dá tempo de correr, porque é meu parceiro, esse é meu rolê. Agora o bagulho é louco, é barata ou é morrer, eu sou a barata voadora, vou ir pra cima de você. Então vem pra cima de mim, que eu tenho a chinela na mão e não vai arrumar nada. Liste, risca, mas não. Aê parceiro, o bagulho é o seguinte aqui, você pode vir pra cima que nós é o style free. Você não é o style free. Seu problema era cadê dedo. Palmas, família, pra essa vaca. O que? 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 Vamos, 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 vamos Vamos assim, vamos assim Vamos ouvir o ritmo Três, dois, um É da hora, né parceiro, pois eu tô na rua, não na Netflix Você falou que eu tô na internet só porque eu bizarrimo esse tema Matrix Só que no meu marco que é diferente, até porque eu sou favelado O Matrix não é do cinema, é do perdão e se for destravado Você falou com o filho dela, que racionais e que sabia Seu filho quer ser a nós, olha que ironia Já era humano, pode ser certeza que agora nós seriam descompensas Você é mil trufas e mil tretas Mil trufas e mil tretas na maior disposição Porque a treta da vida é ser mil sem dinheiro Se eu tenho mil trufas eu vou pro vagão É que eu tô na verdade, minha parceira tá aqui e eu tô ligeiro Eu tô na rua, guardinha e fechado com os marrequeiros Fechado com os marrequeiros E eu fechado com o que no vagão faz o rap verdadeiro Porque você de hoje é mofita, de escompeta Eu já vi uma bala 2015, muita treta Agora só meu parceiro, eu consigo fazer no meu Insane Free O Cauã, o Barreto, o Guri, mas o Tivi Não vai cá ou não pode falar Que rimou aqui, essa é a norma Mas você nunca fez um rap entre o bom e a plataforma Cala boca que eu tô persistindo Cala boca que eu tô persistindo Você não me viu porque você tava em casa me assistindo Presta atenção do moleque, não tô por hip hop Cante é oito anos de hip hop Oito anos de hip hop, no hip hop eu sei que tem o rap Só que eu sigo aqui fazendo a rima e se eu trago aqui pros moleque Tava certinho assistindo, você fazendo freestyle Só que não era assim do vagão, no vagão não tem pai, tem como fazer live Que legal, meu rap, tem ideia Mas graça da Deus aqui tem live, cante campeão da aldeia Cê tá ligado, meu bar, eu tô elaborando O tempo passou, nós ganha grana com rap, isso tá avançando Cante campeão da aldeia da hora já assemelha E mais onde vai com campeão da linha vermelha 3, 2, 1, e aí Tô pra te enchar o saco do vagão, sem ladainha Eu tô negado que cê aperta a mão de gordinha Já é, calma, não cê me irrita O vagão que eu respeito é o salvador que tu imita Então rapaziada, não esqueça de compartilhar o vídeo Ativar o sininho, se inscreva no canal Obrigado de coração a todos pelos 519 mil inscritos rapaziada E não esqueça de deixar nos comentários o que está achando do vídeo Qual o melhor MC, qual o melhor flow, qual o melhor fatality aqui desse vídeo rapaziada Tô sempre aqui mostrando as melhores batalhas, as melhores edições Que eu mais gostei nesse vídeo rapaziada Tamo junto de verdade, obrigada a todos pelo apoio e pelo carinho Então bora lá continuar com o vídeo 1, 2, 1, e aí Se eu te matar, você vai ressuscitar Eu tô aqui pra ver acontecer Se eu matar, você vai levantar E o meu livroso vou descer Sabe por quê? Eu trouxe meu coração Você trouxe de coração No final da batalha tem folhinha aqui E sua cara no chão E minha cara no chão Pra conhecer esse solo Você não entende, parceiro, que primeiro eu mato você e ali eu te consolo Você falou que vai matar ressuscitar Mas o talento eu sou estudante Eu sou minha ideia, não sou uma pessoa Você mata meu corpo que eu vivo pra sempre Vivo pra sempre Eu entendi tudo o que você fala Eu também sou uma ideia E ideia é sua prova de bala Essa parada Você vai ver meu coração Você vai ver meu coração Porque você foi snob E depois você conta para o barreto Qual o gosto do boot do Bob? Oi! Pode crer! Oh! 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 Eu quero que eu não tire a mesma caminhada do Bob, mas nós dois viemos na favela A caminhada do Bob é o organizado maior do Brasil, minha função é barruçar ela Então faça sua rima e paga sua vida, por isso que eu vi te dizer, eu vivo sem ter vicina A sua doida opção é morrer e morrer, eu vivo de novo, eu vivo Por isso é desde pequeno que eu faço isso, mano, igual Julieta Cê é igual o hotel, sente o gosto de veneno Nossa, o boy vai organizar maior, cê bagunça ela e eu não te aponto o dedo Cê só esqueceu de lembrar da minha função, quer eu te matar porque cê mexeu com o meu brinquedo Só que você tem que entender que eu sou exemplo, eu sou o seu brinquedo Só que a bandeira preta já saiu do balão já faz tempo, ela é uma parada Você tem que entender que tem medo, eu sou Buzz Lightyear E todo meio vai falar que eu nasci um brinquedo Por isso que agora o coração, eu te cibilo Na verdade, mano, eu te jogo pra tarreia E aí cê vai falar que caiu com o estilo Você não é meu brinquedo da hora, parceiro, por isso que eu tenho minha fé Explica pra todo mundo que tá aqui te ouvindo Então por que que escrito Guri embaixo tá o solo do teu pé Pelo amor de Deus, amor de Deus Pelo amor de Deus, amor de Deus O seu talento não foi anotório Sabe o que é Guarulhos e Itaquá? Eu sou um missionário Procurando novos territórios Novas pessoas, novos ouvintes Por isso que minha receita tem requinte Então é melhor você mandar seu pistário Porque hoje o Van Gogh vai morrer para o Da Vinci O Van Gogh vai morrer para o Da Vinci Então, sabe fácil na economização Giraçóis do Van Gogh Quero ver que eu sorri quando ele te vai lá em cima do caixão Eu não sou o Van Gogh Porque agora você tá fudido Antes de responder eu tenho que escutar Sou o Van Gogh que dá ouvido pros inimigos Essa aqui é a parada, é isso que cê quer falar? Só que na minha frente vão ter um pisou no gueto O Giraçóis tá em cima do caixão E dentro do caixão não, o corpo do barreto Essa aqui é a parada Simão, tadinho, você foi a pulso Pode trazer todos os Giraçóis Porque a sua esquerda tá pendurada no pulso É como se fosse meu último dia É como se fosse minha última batalha É como se essa fosse minha última rima Mas a partir desse momento vai ser minha primeira falha Rima pra caralho, eu não pego atalho Sabe por que cê vai parar no atoalho? Dentro do caixão tá o barreto Você se matou, facilitou o meu trabalho Eu não fascinei bem o seu trabalho Porque eu sempre fui periferia Se eu me matar, não fiz o seu trabalho Eu só fiz o que a sociedade te queria Essa aqui é a parada, irmão Então melhor você rimar e fazer sua fé É como se fosse minha última batalha Não é como se fosse parceiro Hoje é Hoje não é Porque amanhã tem outra E se eu não conseguir guardar tem coisa em seu Então, cê não pode falar que é minha última batalha Porque não sabe nem por que nasceu Cê disse que você é suicida Isso que eles querem, não sou um homicida Porque diferente do estúdio Quando eu rimo, eu passo no vídeo E nessa porra, eu entrego a vida Isso é verdade sua vida Você tá ligado que na minha frente você vai perder Entrego sua batida Cê vai perecer Eu não sei pelo que eu nasci Mas sei pelo que vou morrer Rapaziada, eu juro que eu não sei pelo que eu nasci Mas pelo que eu disse sempre que eu não vou morrer E a única certeza da minha vida É que a causa da minha morte não vai ser o JP Cada pessoa é uma pessoa Barreto, espere que não sou eu nisso como pessoais A causa da sua morte humana não vai ser o JP Só vai ser as rimas que ele faz Vai ser cada patate Cada butate Por isso que você é a cópia Cê fala tanto de salvar de vida Mas eu nunca vi você disposto a perder a própria Obrigado a todos de coração Pelo apoio, pelo carinho, rapaziada Obrigado mesmo, de verdade Todos os dias irei soltar vídeos aqui no canal Rimasulo HD Rumo aos 600 mil inscritos Não esqueça de deixar nos comentários O que está achando do vídeo Top 5 ou Top 10 MCs Que você mais gosta de assistir aqui no canal Rimasulo HD E eu também estou enviando vídeos lá no canal Batalha de Rap 2.0 E no terceiro canal Rap no Verso Todos os dias lançando react Mostrando as melhores batalhas Os melhores flows As edições mais bravas Da Batalha da Aldeia Da Batalha do Coliseu Do canal do Dimas De várias edições De várias rodas culturais aqui do Brasil Rapaziada Tamo junto É nóis Falou Rimasulo HD aqui De várias rodas culturais aqui no canal Rimasulo HD E aí